Pra fechar a viagem, real oficial, o último show no Brasil, no Canto da Mata, no Recanto dos Lagos, nesse feriado do dia 1º, nós merecidamente vamos descansar ouvindo música, às 4 da tarde. Pra quem não souber onde é o Canto da Mata, vocês podem entrar na página deles do Facebook ou na minha página, Nega Lucas, no Facebook também. E querendo saber mais, Nega Lucas e hashtag ApareceuJosé.